Olá, boa tarde amigas e amigos brasileiros, boa tarde advogadas e advogados de todo o nosso Brasil. Eu me chamo Cristiano Caiado de Ascioli, estou aqui com dois itens que eu julgo importantíssimos na vida de um advogado, a Constituição e a bandeira do nosso país. Estou aqui como forma de protesto contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que não me representa e creio que não representa nenhum advogado deste país. Eu achei um assinte desse presidente da UAB se manifestar contra a Lava Jato, um anseio da sociedade. Ora, todos os advogados e advogadas sabem que a UAB, pelo seu papel constitucional, deve preservar a moralidade e defender a sociedade. E isso nós não temos visto há muito tempo na UAB. Quem votou nesse senhor que está ali? Eu não votei nele! Você votou nesse Santa Cruz para presidente da Ordem Nacional dos Advogados? Eu não votei! E eu tenho certeza que ninguém votou! Porque ali foi um candidato único! Ele foi eleito indiretamente por conselheiros que também, por sua vez, foram eleitos indiretamente. A UAB precisa ser extinta! Para que a gente paga a nossa anuidade? Hoje em dia, advogado paga anuidade para passar vergonha, porque isso aqui é uma instituição que envergonha todos os advogados. Chega! Até quando a gente vai ter um país que vai ter as suas instituições defendendo e preservando a dignidade da nossa bandeira, da nossa sociedade e da nossa terra? Eu estou aqui como forma de protesto para dizer que essa UAB não me representa. Eu não participei na escolha desse presidente. Este é um modelo de ditadura que deve ser abolido. Vivemos numa democracia e queremos uma democracia. E por isso estou aqui para que haja escolha direta para presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu acho que esse é um desejo de todo advogado e é um desejo da sociedade. Queremos democracia, queremos justiça e queremos moralidade. Não queremos um presidente de Ordem dos Advogados que é um militante petista. Queremos um presidente que defenda todas as bandeiras, a todas as siglas, com apartidarismo e extrema moralidade. O Brasil precisa de uma Ordem dos Advogados presente na defesa da sociedade e não na defesa de lobistas e balcão de negócios, dos tribunais pelo poder e pelo prestígio. E por isso eu estou aqui agora. Conto com o apoio de todos os brasileiros, de todos os advogados, para que possamos mudar a Ordem dos Advogados. Porque hoje a única coisa que ela serve é para cobrar anuidade. Muito obrigado. Vamos todos por essa luta.